Mano, até que enfim, velho, eu vou fazer aqui o vídeo de como eu aumento tanto o SPX, como que eu rodo jogo que não deveria ter rodado numa notebook tão bem, tá ligado? Com um desempenho aceitável e etc, né mano? Vamos lá, vamos lá pro tutorial, né mano? Enfim, mas como eu já tô aqui, né mano? Minha tela inicial e tal, etc. Vamos aqui, ó, no aba de pincar, escreve QMD, beleza? Vai aqui ó, pórtula de comando, clica com o botão direito e vai em, e executa como administrador. Tem que esperar carregar e tal, carregando mano. Aí no decão do vídeo, cara, vai ter o, vai ter um comando, cara. Vamos aqui em copiar esse comando e aqui dentro vamos aqui em dar um CTRL V. Dá pra quem, que bagulhinho aqui ó, desempenho, nananã, e vamos aqui em fashion. Agora mano, vamos aqui de novo no botão pincar, cara, escreve energia, daí aqui, escolher o negócio aqui de energia. Ok, clica aqui e depois desempenho máximo, mano. Ok, clica aqui e é isso, mano. É basicamente, qual é isso, mano? E qual que faz com o banco de gigahertz ter aumentado, cara? Pra quem não sabe, mano, o notebook é de 1.10 gigahertz, tá aqui ó. E ele roda a mais, ele roda, o máximo dele que eu já vi ele rodando é a 2.10, basicamente, né? 2,10, enfim, 2,10. E mano, é tipo, o que comando faz? Aí que eu vou explicar agora. Ele basicamente, mano, tipo, ele tá com o foda aqui pra bateria, tá ligado? Pra, tipo, de carregar, descarregou. Ele foca, ele pega, tipo, a energia máxima da bateria pra dar desempenho, entendeu? E eu queria colocar no... E aqui, não confunda alto desempenho com desempenho máximo, beleza? Alto desempenho é um nível abaixo desse, entendeu? Pra você ver o nível que ele tá. O desempenho é o máximo, mano. Ele come o máximo da bateria, por isso que eu... Por isso que eu concordo que ele vou sempre o notebook carregando, tá ligado? Porque ele vai descarregar muito rápido, que eu vou querer deixar aqui comando e ele fora da bateria, entendeu? Então, basicamente, ele coloca o máximo de bateria pra dar o máximo de desempenho pra você nos jogos. E é assim que eu jogo tanto jogo assim, tá ligado? Eu demorei pra ver aqui vídeo, porque eu nem cabia. O que que eu tinha colocado aqui comando, tá ligado? Eu não cabia que, mano, tipo, que rodava mais de 1.10 GHz, tá ligado? Eu não tinha parado pra ver isso. E eu co-vi, eu co-lembrei, eu vi isso, tá ligado? Quando eu lembrei. E eu co-proquebi isso em live, mano. Que a galera mandou eu abrir lá, daí me falaram o bagulho. Daí eu lembrei que eu vim aqui comando, entendeu? E é basicamente isso, mano. Agora quem tá aí rodando bem melhor que os GHz, pode ir lá no... Pode ir no gerenciador de tarefa e colocar em desempenho pra ver quem vê que tá rodando a mais GHz do que o normal. E é basicamente isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E é basicamente isso, velho. Nos vemos no próximo vídeo, que é amanhã, no caso, né, mano. Fiquei em qualquer hora. Tchau, tchau, mano. Tchau, tchau.